Olá pessoal, bem vindos ao canal Elzele do Sítio Pessoal, hoje que eu vou fazer, eu vou fazer uma mesinha Uma mesinha, eu chamo de mesinha frutuante Pra colocar um vaso de forno em cima, em cima assim Aí, vamos acompanhando aí, tomara que vocês gostem Já se inscrevam no canal, curtam, dá uma força aí pra nós Valeu, acompanha aí Beleza pessoal, aqui é o tampo da mesinha Uma mesinha pra flor, pra cinzento e tal, alguma coisa assim Pode ver que a madeira velha que eu tinha aí, ó Aí depois que nós lixar, ela vai ficar bonitinha Tem que lixar mais um pouco Aí tá o de baixo, de cima Agora eu vou começar a fazer os triângulos Tchau Tchau E assim ficou pronto. Isso aqui pessoal, é para passar uma linha aqui pelo meio, que é onde vai segurar toda a mesinha. Eu vou fazer uma abertura aqui para ele passar. A gente vai fazer uma abertura aqui. Eu ia fazer quadrado pessoal Mas acho que Com o escanto arredondado vai ficar mais bonitinho Bom, então eu vou queimar Pronto Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí pessoal, começamos a pintura já, com verniz em buia, madeira em buia, verniz em buia. Como ele é flutuante, fica mexendo, né pessoal? Então tá aí pessoal, prontinho já ó, a mesinha flutuante. Vamos colocar o vasinho de flor ali, que é o propósito que ela foi feita. Aí, tá aí a bichinha, veja como funciona aí ó. Tá vendo? Os barbantinhos. Colocar um vasinho de flor fica da hora, né pessoal? Beleza? Espero que tenham gostado do vídeo aí. Valeu, um abraço e até a próxima.